Música Bem gente, peguei essa chapa aqui da sucata Certo? Começo a fazer um novo frame para um novo drone Para hélices de 13 polegadas Hélice 13,55 Certo? Retirei esse pedaço daqui Cortei, dobrei Dei um polimento Com essa lixa Contina Certo? Aí vou fazer um frame tipo esse aqui Desse drone Certo? Aí vou usar esses braços aqui Que o amigo meu fez na CNC Estilo travissado É o mesmo Perfil Esse perfil aqui Certo? Fica muito leve Esse aqui pesou cada um 27 gramas E vai ficar um pouquinho mais leve Que eu vou fazer Vou fazer uns furos aqui também Uns furos redondos aqui em cima Para tirar peso O suportezinho do motor Que vai aqui Que vai aqui Certo? Cada um pesa 2,3 gramas Né? Eles vão aqui Enfiado aqui Certo? Eu vou fazer a parte de cima Cortar aqui Fazer a parte de cima Isso aqui Isso aqui é um Um gabarito E marcar para fazer o corte Para os braços Entrarem aqui Certo? Aí cortei a chapa Já marquei Marquei o centro Onde vai ficar A controladora Certo? Estou fazendo os cortes Aqui Para poder entrar Com o braço Certo? Vou fazer um furo aqui também Vou fazer um furo aqui Para passar cabo Para ficar justinho Certo? Aqui vai a cabeça Certo? Estou fazendo o frame Certo? O suportezinho do motor Já está fixo Estes rebites aí Estão com arruela De 3 milímetros Arruela de pressão Para compensar Para avaliar O falguinha que der E aqui eu estou fazendo A tampa de cima Fazer uns furos aqui Para tirar mais peso Vou furar aqui embaixo Também para tirar mais peso Certo galera? Aqui cada barrinha Dessa aqui Cada pecinha Dessa São 4 Certo? Vai entrar aqui Colado aqui Vou furar As barrinhas A birrosca De 3 milímetros Aí cortei Dessa Cantoneira Está vendo? Essas pecinhas aqui Fazer os furos aqui Vou colocar As peças vão aqui Por dentro Vai ficar por dentro Aqui Certo? Com o furo Com a rosca De 3 milímetros Cada braço Vai ter uma peça Dessa aqui Para poder Vem com a tampa Aqui parafusar Para ter acesso Se abrir A briga Vamos ver o peso Dele aqui 206 gramas Já coloquei os esques No frame Certo? Colei com a fita Dupla face Fiz a plaquinha aqui Para distribuir Energia aqui Vou fazer uma ponte Dessa placa Para outra aqui Vai a tampa aqui Controlar a dor aqui no meio O power vai aqui atrás O receptor Aqui na frente 1,667 gramas Hélice de 13 polegadas Certo? Controlador também Jui Receptor L9R E o rádio Taranis XD Plus Gimbal M9 Vou jogar uma biarrinha aqui Só para quebrar o galho Depois eu vou fazer o Corte dos cabos Que está sobrando Teste dos cabos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL